Mas e o Pó de Pá, cara? Onde é que foi essa porra dessa ideia? O Mítico que foi encher teu saco, como é que é? Porra, eu tenho lá um quadro no meu canal, no Igão, que é o de frente com o de costas. Eu criei um personagem, né? Que é o de costas e aí você fica de frente com o de costas. Brisa de moleque idiota. E era tipo pra ser umas perguntinhas mais... Como eu posso falar? Mais com piadas, mais com humor, tipo assim. Aí eu chamei o Mítico pra fazer e ele... Caralho, mano, que legal isso aqui. E o vídeo dele deu super bom. Eu falei, puta, mano. Queria transformar essa parada em podcast, né? Pelo menos transformar os EPs do de frente com o de costas num áudio que eu subia no Spotify, por exemplo. Falei, pô, legal, mano. Aí passou um tempo, ele me mandou mensagem. Tipo, passou bastante tempo. Aí tem um mês e meio, ele mandou uma mensagem. Falou assim, mano, tava pensando aqui, queria muito fazer um podcast. E eu acho que se a gente fizesse em dupla, ia casar bastante. Aí eu falei, então vamos embora. É isso mesmo. Foi assim, na hora? Na hora, na hora eu topei. E ele falou, caralho, mano. Achei que você ia, tipo, falar. Ah, não, beleza, é isso. Vamos fazer. E nunca fazer, sabe? Só que não. Eu falei, não, vamos embora. Vamos fazer agora. Ah, igual o João. Igual o João, Mítico. Eu sei que ele fez fazer igual o João. Dá bem, João. Dá bem. Dá bem. Dá bem, mano. Porque eu acho que casou muito bem, porque eu conheço o Mítico há um bom tempo, só que aquilo, a gente não vive junto. Então, meio que a gente vai ter experiências com a gente, eu com ele mesmo, assim. Porque a gente não se conhece pra caralho. Eu conheço ele há muito tempo, mas eu não conheço ele pra caralho, que nem eu conheço o Júlio, entendeu? Ah, claro. Difícil conhecer outra pessoa desse nível, né? Então, aí eu falei, não, vamos fazer. Vamos fazer isso. Até porque a gente tava orçando, né? Pra ver. Eu já tinha orçado algumas coisas, tipo, pô, precisa ter bastante câmera, precisa ter uns microfones legais, tal. Aí eu comecei a orçar e comecei a desistir da mesma forma, assim. Falei, não, não dá. É dinheiro pra caralho. É caro, é caro. Pô, um mic bom é quatro pau, tá ligado? Quando você acha bom, assim, tá ligado? Aí o Mitch falou, vamos. Falei, ah, mano, pelo menos rachar isso aqui, já dá. Aí o Mitch falou assim, mano, vou ver com o Jean, lá do Flow, pra ele me dar um auxílio onde eu compro, o que eu compro, qual é o legal pra começar. Não precisa começar com mais pica agora, mas começa com esse aqui que já é legal. Aí o Mitch falou, mano, Jean tá chamando nós pra ir lá gravar lá no Flow. Eu falei, não, vamos ir lá no Flow. É, a gente vai lá no Flow lá, da hora, da hora, eu nunca participei. Aí ele falou, não, caralho, pra gente ir lá fazer lá o nosso. Aí eu falei, oxi, o que ele quer em troca, mano? Só a mamada. Ah, a mamada suave, né? Só a mamada suave. Aí ele falou, não, mano, o moleque tá fazendo de coração mesmo. Falou pra nós encostar lá. Eu falei, não, mano, fala pra ele falar com os moleques, mano. Ele falou, caralho, legal, tô te falando, encosta, vamos fazer. E a gente veio pra gravar o primeiro e a gente já tava tipo, pô, mas a gente tem que mudar, né, mano? Tipo, porra, isso aqui é muito característico de vocês, a Cortina Azul, o Frigo Bar, o lance aqui, tá ligado? Eu falei, mano, vou levar um varal com as camisas de time, sei lá, vamos fazer alguma parada lá. Coloca uns Juliette na mesa, sei lá, qualquer coisa, vamos mudar. Um chapéu de mexicano. É, mas loucura. Aí eu me tipo, ah, vamos, mano. Aí chegou aqui e o Jean falou assim, não, mano, relaxa, não precisa disso não. Eu falei, mano, mas eu não quero que os caras ficam associando a gente e tal, de uma forma ruim, sabe, dos caras que querem ser o flow. Eu falei, não, mano, relaxa, faz aí, vai. Faz aí o primeiro, vocês vão ver. Então o Jean é meio que... Foi o nosso... Caralho, aí o padrinho é o Jeanzão Bigode, olha lá. É isso, caralho. Tamo junto, vai bombar pra caralho. E sabe o que é louco, sabe o que é louco? Quando vocês gravaram o primeiro episódio, que era só vocês dois, ele chegou pra gente e falou assim, caralho, aí o podcast dos moleques vai bombar pra caralho. Pô, e tinha 15 minutos de papo só. É, foi um bagulho assim durante a parada, ele falou assim, caralho, os moleques são bons pra caralho, o bagulho vai explodir. Eu fiquei, caralho, maneiro, maneiro. Mano, e porra, tô felizão que tá dando certo, não tem nem um mês ainda de podcast, mano. Sério? Não tem. Caralho, não tem nem um mês, mano. E virar um show absurdo. Caralho, que doideira, moleque. Não tem um mês, acho que vai completar três semanas agora do primeiro postado. Vai completar três semanas agora. E já tem vários episódios com mais de 800 mil views lá, cara. Porra, a gente ficou felizão. Até que eu tava falando com o Mítico, eu falei assim, porra, a gente espera que vá um pouquinho bem, porque, pô, a gente já tem uma caminhada na internet, pelo menos o nosso público tem interesse de ver. Pô, primeiro pegar ali uns 50 mil views, 100 mil views, porra, da hora, né? Um papo de uma hora e pouco. Aí a gente postou, mano. Aí, tipo, eu falei, caralho, mano, 300 mil, não sei o que, tipo, 10 mil pessoas assistindo, né? Não, no primeiro foi 4 mil, né? 4 mil pessoas assistindo. Que já é absurdo, cara. O nosso primeiro, o primeiro flow tinha 200 assistindo e a gente ficou feliz pra caralho, tá ligado? Nossa, eu lembro, eu lembro que o Júlio teve uma parada dessa. Quando ele bateu mil inscritos, ele falou, nossa, viada, agora não dá pra eu sair mais na rua. Agora fudeu, mano. Agora fudeu. Agora fudeu. Aí eu falei, mano, caralho, Mítico, 4 mil pessoas vendo uma parada totalmente nova, mano. Ele falou, porra, que da hora, não sei o que. Aí o segundo do Ninja bateu 10k. Eu falei, nossa, caralho, o que que é isso? Aí o seu bateu 22 mil pessoas. Aí eu falei, Jeová, mano. Porque 22 mil pessoas é muita pessoa. É muita gente, realmente. É um programa, tipo, de sucesso, mano, na internet. Aí eu falei, porra, mano, do caralho, a gente tem que continuar fazendo, mano. Só que, Mítico, vamos aumentar já essa grade, mano. Só que aí a gente teve muita dificuldade pra conseguir aumentar a grade, porque de começo é muita treta trazer convidado, mano. E tem o fato também de como acontece tudo aqui nessa sala por enquanto. Tem que casar uma caralhada de horário, né? É, mas isso vai mudar no futuro, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. É, não, porque além de mim, quem faz? Além de eu e o Mítico, quem faz? Tem o Petri e tem o Zé Grácio Venteiro também. É, que faz o Master Podcast. De vez em quando vem aí o Vilela, vem uma vez também, né? Teve um dia que eu tava gravando o Vilela veio, veio também o Eric Suri, tá aqui. É, a gente empresta pra uma galera o estúdio, tudo no amor. Não, e é do caralho isso, porque, porra, se a gente não tem esse incentivo de vocês, talvez a gente não estivesse fazendo ainda. Ah, provavelmente vocês... Então eu preciso daquela mamada depois, demorou? Eu acho que provavelmente vocês iam demorar uns meses pra conseguir um estúdio. Essa risadinha dele é muito escuta. Eu acho que vocês iam conseguir... A gente acelerou vocês em alguns meses, eu acredito, assim. Ah, mano, é que realmente pra você fazer uma parada do jeito que tá aqui, você precisa de uma grana. E não é que falando assim, porra, o Igão tá se fazendo de coitado e não tem grana. Não é que não tem grana, mas precisa ter da grana livre, mano. E outra, e outra, é um bagulho que... Imagina, tu vai botar uma grana e, porra, será que essa porra vai pra frente? É, o Flo demorou um ano e seis meses pra render dinheiro pra gente também. Pra gente, pro Flo, se pagar demorou um ano e seis meses, tá ligado? Pra ele pagar o aluguel, pagar aqui as paradas e tal, não sei o quê. Foi, porra, mó tempão. Cara, ele é mó tempão. E é mó tempão e não é assim, ah, ele acabava no zero a zero. Porra nenhuma, tá ligado? A gente que bancava. Era 4 mil reais de cada um, todo mês ali, fora as nossas famílias e o caralho, tá ligado? Fora as despesas de casa, né? Então, é complicado, rapaziada. Mano, pra você ter dinheiro, pra investir pesado, você tem que ter uma outra boa parte de grana, assim, guardada. Então, não dava pra gente agora, tanto é que na hora que eu... E muita fé também. Muita fé pra caralho. Tanto é que eu comecei a orçar com o Mítico, eu falei, Mítico, vai ter que ser ano que vem, mano. Não dá agora, não dá. Tem que pagar os baratos, tem outras coisas na frente, mano. Eu quero muito fazer. Aí foi onde apareceu o Jean. E o Jean já tinha falado com vocês ou ele que matou no peito? Não, a gente... Cara, na verdade, a diretriz pro Jean era, mano, vamos produzir os nossos... Os caras que a gente acredita. Certo. E o Jean bateu o Mítico, foi um dos caras que veio aqui e a gente sentiu que o flow dele foi um dos melhores flows, tá ligado? Foi um flow. Foi... Ele seguiu na proposta original do programa, tá ligado? Porque às vezes vem um convidado aí e ele não entende a pegada e não tem como a gente ir na proposta original, até porque o cara não sabe qual é, tá ligado? Sim. Mas o Mítico, mesmo sendo a primeira vez, ele pegou, tá ligado? Então a gente... O Jean deve ter vindo nessa vibe que, pô, se o Mítico pegou de primeira vindo conversar com a gente, se ele fizer essa parada, ele tem o sentimento dentro dele do que é da hora, tá ligado? Então ele vai conseguir fazer uma parada da hora. Eu acho que deve ser por isso que... Total. Foi isso mesmo. Exatamente isso. Ô, vai chorar? Vai chorar aí também? Eu? Eu tô só. Eu tô esperando com o do Pablo pra fora aqui. Chora, chora que dá pra ver o caralho. O Mítico tá aí de bobeiro, tá aí parado. Mas, pô, não vamos ficar agora pagando de bom moço também, porque a gente conversou, a gente não sei qual vai ser a decisão deles na real, mas a gente tá sendo mais capitalista agora.